Olá, estamos preparados para a apresentação de mais um Ponto de Vista dentro do nosso editorial. Que sejam bem-vindos, pois, ao nosso comentário desta sexta-feira, dia 6 de março. Voltamos em 30 segundos. Você já conhece as maravilhas da panificadora Pérola? Pérola Pérola Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Olha, minha gente, em fevereiro a Santa Casa de Misericórdia comemorou 118 anos de vida. Escreveu a página mais importante e significativa da saúde em toda a nossa região, tornando-se, além de referência, um exemplo de dignidade e de respeito aos costumes da nossa gente. A Santa Casa é o fruto do trabalho dos nossos antepassados e a marca dos que, passando por ela, fizeram nascer, certamente, a esperança do atendimento médico hospitalar ser cada vez melhor. Se os bancos, ou então as agências bancárias, fecharam as portas para nós, Haveremos de encontrar sempre um banco a nos receber, pois, ainda que o dinheiro seja importante, o poder de Deus é muito maior e uma fagulha do espaço celeste. A sabedoria do cônico Lourenço Cavallini, vindo lá de Itacoaritinga, um certo dia, ao dizer isso, ele abriu os nossos olhos para a realidade do poder e também do querer. Ele falava apenas do banco da divina providência, onde ele, como sacerdote, ia todos os dias buscar a energia para manter uma instituição de pé e destinada a atender a todos. Naqueles tempos, sem plano de saúde ainda no mercado, a Santa Casa de um lado e a Beneficência Portuguesa do outro Eram os dois hospitais a abrigar pela generosidade estatutária o sofrimento de quem buscava o atendimento, o tratamento, a mão estendida em busca da salvação. Agora, quando a Santa Casa completa 118 anos, pomposa, suntuosa, ainda cheia de vida, regada à tecnologia e aos novos tempos, mais que enaltecer o presente que é a continuidade e a necessidade da modernização médica, é preciso que voltemos nossos pensamentos para os que souberam construir e dignificar a medicina dentro do seu conceito mais puro. De Alonso Martinez, Eduardo Lauante, Anuar Lauar, Euclides Crote, Roberto Felício, Luiz Gonzaga, Dr. Aurino, Dr. Segundo, o Sabag, o Leonardo Cunha, que são dos nossos tempos, além de tantos outros, até hoje. Os seus nomes estão gravados em nossas memórias, dada a convivência que tivemos no dia a dia da imprensa, nos corredores dos hospitais. Trabalharam eles em tempos difíceis, é verdade. Eles suportaram o peso da responsabilidade que era trabalhar com vida e, por mais simples que fosse a falha, não tinha volta. Mas o que nos surpreende, ainda que seja ele da mesma época, é a disposição do Walter Cury Rodrigues, por quem o apreço da comunidade é muito grande e, administrando há mais de dez anos a Santa Casa, ele não arredou o pé. Ele não se curvou um só instante dos desafios colocados à sua frente. Com tenacidade, em alguns momentos deste seu trabalho de diretor, talvez tenha dado um passo atrás nos momentos mais complicados, porém, caminhou com altivez o tempo todo, plantando esperanças na construção de uma casa de saúde que fosse orgulho de todos nós. São 118 anos. E podemos dizer, sem medo de errar, que hoje em dia é a modernidade de um hospital sem perder a tradição, oferecendo atendimento igualitário e humanizado para todos aqueles que precisam dela. Um público de cerca de um milhão de habitantes, sempre seguindo fielmente a sua essência de priorizar vidas e cuidar de pessoas. É o ponto de vista do nosso editorial. Você já conhece as maravilhas da Panificadora Pérola? Música 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 Panificadora Pérola, o lugar mais gostoso do pedaço. Música